Aquele que habita no esconderijo do altíssimo Praga nenhuma arroa alcançará Eu fiz do Senhor minha rocha, escudo e refúgio E nenhum mal me sucederá Me envolverá com suas asas e assim estarei seguro Não temerei o espanto noturno, nem flecha que voa de dia Nem peixe que anda na escuridão Ou mortandade que assola o meio-dia Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita Somente com meus olhos eu olharei e verei Aquele que habita no esconderijo do altíssimo Praga nenhuma arroa alcançará Eu fiz do Senhor minha rocha, escudo e refúgio E nenhum mal me sucederá Aos teus anjos dará ordem ao meu respeito Ao meu respeito Para que me guarde em todo o caminho que andar Na sua destra me segurará Para que eu não tropece em pedra alguma Pisarei o leão e a cobra E soltearei o leão e a serpente Eu fiz do Senhor o meu abrigo e habitação Aquele que habita no esconderijo do altíssimo Praga nenhuma arroa alcançará Eu fiz do Senhor minha rocha, escudo e refúgio E nenhum mal me sucederá Eu fiz do Senhor minha rocha e existir